O Flamengo venceu o Cruzeiro dia 27 de abril na estreia do campeonato brasileiro e teve um saldo positivo no seu segundo jogo como gestor do estádio do Maracanã. Com um público pagante de R$ 29.459,00 presentes no estádio, o Flamengo apontou um lucro de R$ 265.956,71. O Flamengo enfrenta amanhã o Internacional às 16 horas fora de casa no estádio do Beira Rio. O goleiro César, que substituiu o goleiro Diego Alves, que se recupera de uma lombalgia, se reapresentou no Ninho do Urubu com febre. O departamento médico do Flamengo, mesmo medicando o jogador, preferiu liberá-lo para descansar em casa. Se Diego Alves e César não se recuperarem a tempo de enfrentar o Inter, O jovem Gabriel Batista, de apenas 20 anos, será o titular do Flamengo em Porto Alegre, amanhã, pela segunda partida do campeonato brasileiro.